eu sou humano e portanto nada do que é humano me é estranho assim falava o poeta e dramaturgo romano terêncio e assim falou eu Flávio Ricardo Vassoler escritor professor youtuber e hoje em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do youtube Flávio Ricardo Vassoler eu trago pra vocês uma discussão sobre a grande novela enfermaria número 6 do formidável escritor russo Anton Pavlovich Chekhov vocês veem minha mão um volume de contos e novelas de Chekhov chamado o beijo e outras histórias com tradução do saudoso professor Barry Schneiderman fundador da cadeira de russo da Universidade de São Paulo a quem todos e todas nós estudiosos da eslavística estudiosos da literatura russa ou da língua russa devemos muito então gente nós já já vamos começar sobre essa que a meu ver é a maior obra de Anton Chekhov dentre as suas grandes obras para mim a meu ver enfermaria número 6 desponta como cume como a obra em que Chekhov alcança os resultados mais potentes e profundos da sua criação literária mas antes eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha se a primeira vez que você está chegando ao canal eu te eu lhe dou as boas-vindas seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva no canal toque a sinetinha para poder receber as notificações e se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão dê um like no vídeo curta o vídeo compartilhe o pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas e deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você tudo bem então vamos lá gente enfermaria número 6 de Anton Pavlovich Chekhov novela de 1892 traduzida pelo professor Barry Schneiderman e vocês veem aqui na minha mão uma edição da editora 34 chamada o beijo e outras histórias da qual justamente faz parte enfermaria número 6 logo que nós entramos nós entramos nesse universo decrépito decadente provinciano de enfermaria número 6 a gente a gente depara com a descrição que o narrador tchecoviano traz das dependências do hospital de que faz parte a enfermaria número 6 são paredes caiadas paredes de alvenaria são objetos acumulados é um mofo é o completo desleixo é a leniência é o avesso mesmo daquilo que a gente consideraria uma medicina seguindo os parâmetros de higiene e a sepsia a partir da revolução técnico-científica que vem no bojo da revolução industrial ali no século 19 o que checo vai mostrar pra nós é um proviscianismo doloso porque porque a enfermaria número 6 que é uma das alas do hospital de uma cidade provinciana a 200 verstas e versta uma medida russa ali de distância esse é esse hospital que tem uma ala enfermaria número 6 ele na verdade nem deveria seguir existindo ele mais existe por leniência corrupta daqueles administradores que mal cuidam dos doentes doentes que são mal alimentados que são muitas vezes é abusados pelos vigias enfermeiros e enfermeiras são administradores transformando a enfermaria número 6 numa no morgim num harem palavras do narrador tchecoviano é comida sendo desviada é comida estragada batata sendo postas em banheiras dentro de banheiros remédios faltantes a insetos e roedores passando pela enfermaria número 6 ou seja a encarnação mesma da decretude e tudo isso eu repito com desleixo com uma leniência corrupta porque boa parte desse dinheiro além de de ser embolsamado olha o termo que eu tô usando o neologismo que eu tô usando embolsamado que vai ó justamente aqui para o bolso ou para o bolso do peito do anticoração já que se trata de corrupção ou para o bolso aqui da calça ou então seja embolsamado por salário seja nos desvios e quando nós deparamos com os internos da enfermaria número 6 nós sentimos enorme comiseração por sua situação a gente tem uma cieca que é ali um judeu que está internado que vai pedindo que muitas vezes é largado a rua para pedir esmolas da diante da sua condição ele que mal tem um sapato para caminhar pelas ruas e é cheia de neve do inverno russo e depois quando chega com resultado de dado do seu mendiguismo ao fim do dia o vigia da enfermaria número 6 ainda rouba uma questão completamente escabrosa e outros ali internos que já perderam a dimensão mesma de realidade à exceção do ex estudante Ivan Dmitrych Gramov quem é Ivan Dmitrych Gramov é um jovem cujo destino é extremamente trágico é um jovem que estudava que estava estudando para ser médico vejam vocês mas aí se abate uma tragédia com o seu irmão que era o querido da família ele morre pouco tempo depois morre seu pai depois sua mãe vem a falecer ele tem que largar a faculdade ele tem que prover o sustento da mãe que logo morre ele na verdade contrai uma dimensão de que o universo quer engolfá-lo de que o universo quer invaginá-lo de que ele está sendo perseguido pelas autoridades e assim por diante e nessa síndrome de paranoia sem poder se manter a enfermaria número 6 diante da sua da sua crise psíquica que não é meramente subjetiva mas que é efetivamente objetiva dadas as desgraças que se abatem sobre ele ele acaba parando na enfermaria número 6 mas não sem antes ser um leitor ávido um leitor contumaz alguém que devorava as leituras pessoas alguém que tinha fã por viver personagem antípoda mas não menos importante dessa novela estrondosa de de anton pavlovitcher é o psiquiatra o médico responsável pela enfermaria número 6 o andrei e efêmet andrei efêmet é filho das classes mais abastadas do alto funcionalismo público russo era alguém que queria seguir uma carreira humanística que tinha um pendor livresco importante mas não tinha decisão efetiva para romper com os aguilhões da casa paterna se o pai determinou que ele tinha que ser médico e se ele seria deserdado ou perderia o prestígio paterno porque queria seguir o seu próprio caminho ele assim se aquietou ele assim se resignou ele seguiu o caminho decidido por outrem e por outrem e vai ser decidido tanta vai ser decidida tanto a sua sorte quanto vai ser decidido o seu fracasso a sua decretude ao fim ao cabo como eu vou contar aqui pra vocês andrei efêmet a princípio tem comiseração pelos doentes tenta se rebelar ou pelo menos sente indignação em relação às condições terríveis corruptas sórdidas a da enfermaria número 6 sórdidas e corruptas por parte da da administração sejam as enfermeiras sejam os enfermeiros sejam os administradores da inclusive do organismo municipal que é mantenedor ali da enfermaria número 6 seja pelos maus tratos que recebem os pacientes da enfermaria número 6 muitas vezes sendo espancados pelo vigia mas andrei efêmet desenvolve uma uma teoria de vida uma uma cosmovisão filosófica que ele é muito propícia para corrupção passiva que ele desenvolve se ele não é ativamente envolvido na na roubalheira de dinheiro e não consta ali da enfermaria número 6 que ele esteja envolvido nesse tipo de decretude é importante frisar que ele é leniente ele faz vistas grossas ele deixa que haja desvios sendo que ele teria autoridade para mandar e corrigir pelo menos tentar sanear aquele ambiente e ao mesmo tempo com o passar dos anos com o tédio com palavras do próprio narrador teatroviano com as 12 mil 12 mil pessoas 12 mil pacientes que ele vai enganando ao longo dos anos a cada ano ele também se torna um corrupto por passar por por cima da miséria humana por é bem por por denegar o julgamento de hipócrates que faz com que ele tenha que ser um profissional da saúde um médico a serviço da minoração do sofrimento humano mas não é isso que ele faz e aí vai desenvolver uma perspectiva muito plácida muito cômoda muito confortável muito hipócrita e muito cínica de estoicismo de que a dor citando eruditamente o grande imperador romano e filósofo marco aurélio que dizia que não há a dor mas a representação da dor e aí se fosse possível ressignificar a representação da dor como agonia como transpassar do sofrimento a dor seria suplantada belo estoicismo de imperador que não tem que ganhar que não tem que pisar sobre o chão sofrido da vida para sobreviver belo estoicismo de uma personagem que ganha o seu dinheiro de maneira corrupta se não ativa ou menos passiva implicando o sofrimento dos pacientes é não indo ao trabalho como muitas vezes infelizmente a gente tem notícias de postos de saúde espalhados pelo brasil um médico ali que não vai visitar seus pacientes que não vai dar seu plantão que não vai conversar com as pessoas que vai prescrever impacientemente sem saber o que a pessoa tem sem se comunicar humanamente nesse trato formidável que que faz parte intrínseca da medicina é importante dizer agora fazendo um parênteses que andrei efemete é membro dessas classes abastadas do funcionalismo no público ele é próprio propriamente um membro da nobreza não propriamente hereditária o pai pode ter adquirido um título de nobreza mas é adquirido não é não vem com a questão estamental do nascimento toda a literatura russa do século 19 e a história das ideias russa fala dos homens supérfluos esses homens homens supérfluos que tem como marco a personagem ablomov esse grande essa grande personagem do romance homônimo de ivan gontcharov e ablomov é um intelectual mas um intelectual que não tem ação no mundo que não sabe atuar que não consegue atuar que não tem forças é uma grande síntese da do estamento da nobreza da classe nobre que vai ser suplantada e devorada tanto pelo capitalismo russo quanto a posteriori pela vitória da dupla revolução de 1917 a revolução de fevereiro que derruba a monarquia e a revolução comunista de outubro de 1917 que traz à tona os balascheviques capitaneados por vladimir elite ulyanovo lenin essa geração está sendo varrida pela história e como vocês vão perceber no próprio microcosmo da novela existe o suplantar do velho pelo novo do andrei efimente esse psiquiatra da enfermaria número 6 pelo rabotov que é o jovem ambicioso inescrupuloso que se utiliza da inação da indolência e do da falta de tato político do seu do seu antecessor do médico mais velho para ele tomar o cargo a gente vai perceber isso e eu quero marcar vocês a dimensão de que andrei efimente é um dos grandes homens supérfluos grandes barra pequenos né porque é suplantado porque é leniente porque é indolente porque goza da vida dos privilégios da vida tem uma rotina fixa tem uma empregada uma casa ampla três cômodos de sua casa ampla custeados pelo estado para quem ele não trabalha porque negligencia os pacientes da enfermaria número 6 são culpados pelos seus volumes volumes de literatura volumes de filosofia volumes de história as últimas descobertas da medicina e o que é que ele tem a ver com essas últimas descobertas se ele chega a dizer que as descobertas de viena as descobertas de paris na verdade ao não chegar às províncias e as cafundós dos judas das províncias russas são negligenciáveis que se a dor na verdade a representação da dor todos vamos morrer e podemos ressignificar o sofrimento numa dimensão de que a dor é ilusória vejam que bela filosofia de gabinete cínica para muito além de estoica que faz com que alguém que beba sua cerveja todo dia que tem um bom salário uma boa moradia possa se alienar possa se distanciar do sofrimento excruciante dos outros que ele como médico como agente ali humanista deveria minorar mas não é isso que acontece e o interessante é que não vai ser por um moralismo tchecoviano que ao fim ao cabo andrei efimente será punido vai ser por uma dimensão de que o novo darwinista mente em termos de um darwinismo social terrível que é radicalmente atual infelizmente para nossa época o novo é suplantado pelo velho o novo em desculpem o velho é suplantado pelo novo o velho engolfado pelo novo o velho é devorado pelo novo como vocês vão ver o que acontece andrei efimente não tem pares não tem interlocutores ele não consegue ter diálogos intelectuais todo dia ele lê 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 mas não consegue conciliar a leitura a o conhecimento com a prática e o que acontece num determinado momento indo até enfermaria número 6 ele é chamado de canalha ele é chamado de carrasco cospem sobre ele e quem o faz é o ardente ardoroso e ao mesmo tempo paranoico lamentavelmente tristemente ivan demetrit gramov e o médico não fica exasperado por ser chamado de canalha por ser chamado de carrasco ele quer ouvir o paciente e quando começa a conversar com ivan demetrit quando ele começa a ter um ele percebe que enfim no interno num jovem que teve o seu destino ceifado pelo acaso cego pelas injustiças sociais mas ao mesmo tempo se tornou paranoico e eu repito uma paranoia que não é propriamente subjetiva mas que tem laivos objetivos por todo o sofrimento e pela falta de proteção a que esse jovem foi submetido e van demetrit consegue ser um interlocutor e inclusive vencer os diálogos com andrei efêmet porque quando andrei efêmet vai defender a sua teoria do estoicismo marco aureliano baseado mais uma vez eu digo nesse grande imperador romano e van demetrit vai colocar andrei efêmet no seu lugar vai dizer que ele é um carrasco vai dizer que ele é corrupto vai dizer que ele interno jovem acometido por paranoia é em termos intelectuais e morais superior ao seu carrasco medicamentoso ao psiquiatra que guarda a sua falta de liberdade que não deixa sair da enfermaria número 6 porque porque ele van demetrit conhece para além dos livros que ele leu e leu os borbotões conhece o sofrimento mesmo da vida o pé rachado pela vida cheia de pedregulhos pela vida que não é asfaltada pela vida enlameada ele que perdeu sua condição de estudante ele que não pode se engrandecer pelas tragédias porque passou porque passou a sua família então ele vai dizer que andrei efêmet é filho da preguiça é filho da indolência nunca teve que se preocupar com a própria vida e se assim o tivesse jamais ia defender um estoicismo de gabinete um estoicismo aristocrático um estoicismo das elites se ele conhecesse a vida como ivan demetrit diz que a conhecia e de fato fazia andrei efêmet veria totalmente ressignificado o seu sintismo de sentido de cosmovisão estoico o que que acontece quando andrei efêmet perde ali o seu sentido de rotina porque tem um prazer enorme discutir filosofia com ivan demetrit ele passa a fazer o que não foi o que não fez em 20 anos passa a visitar todo dia enfermaria número 6 se senta junto ao leito e aí o médico mais jovem que tá de olho no cargo de andrei efêmet começa a planejar a dimensão de que ele ficou louco de que ele tá mudando a rotina de que isso não acontece de que ele tá tendo um outro tipo de entusiasmo de que não tá bebendo a sua cerveja e na verdade vai ser acusado de demência de transtorno mental justamente pelos efeitos do alcoolismo vejam como são se ele tinha um mui amigo que era chefe dos correios que depois vai se apropriar de uma soma do andrei efêmet e não vai devolver esse amigo tá pensando em se aproximar do novo poderoso do novo médico até a sua própria criada da ariushka começa a servir o novo poderoso e deixa muitas vezes de servir o seu antigo patrão todos que eram supostamente os mui amigos que se aproximavam com interesses que estavam ali sob o guarda-chuva daquele que tinha poder de vida e morte de mandar prender e mandar soltar naquele hospital da enfermaria número 6 e tem até uma imagem formidável de Anton Chekhov do narrador chekhoviano que diz que o médico naquela cidade de superstições e bucharias poderia ser tido como alguém como um verdadeiro bruxo que poderia colocar chumbo derretido goela abaixo daqueles aqueles provincianos e embotados administradores públicos daquela província russa ali dos mil e oitocentos do final do século 19 mas acontece que começa a haver uma comissão começa a haver burburinhos pelas costas de andrei efêmet e depois que ele retorna de uma viagem de trem longuíssima de varsóvia com o seu amigo chefe dos correios numa viagem que ele perde boa parte do seu dinheiro pro outro mui amigo que não vai devolver o dinheiro ainda vai perdê-lo em apostas andrei efêmet sem que ele saiba passa por uma comissão suspeitam que ele ficou louco como assim um psiquiatra pode dar tanta pala, tanta trela, tanta goela pro interno da enfermaria número 6 mas foi justamente naquele tido como paranoico, naquele tido como louco que sabia que a sua prisão na enfermaria número 6 que a sua internação na enfermaria número 6 era arbitrária por quê? porque muitos loucos, muitos lenientes assim como andrei efêmet estavam à solta e antes andrei efêmet havia dito é o acaso que determina isso só que agora pobre andrei efêmet leniente andrei efêmet o acaso abriu um dos olhos pra te ver e você tem o seu tapete sob os pés puxado por Rabotov, o médico ambicioso, inescrupuloso ainda que limitado intelectualmente sabe mexer os pauzinhos sabe se aproximar de quem é de fato de quem tem poder de fato e não apenas de direito pra tirar o psiquiatra sênior da jogada pra aposentá-lo sem um salário devido pra fazer com que ele perca sua casa pra ele não ter indenizações inclusive quando ele fica na miséria quando ele fica sem ter guarnição onde é que ele é posto? na mesma enfermaria número 6 que ele por 20 anos supervisionou mas que ele negligenciou e quando se revolta quando descobre que agora a dor não é meramente a representação da dor que a vida que os fatores externos não são simplesmente negligenciáveis em favor de uma subjetividade que se invagina que olha pra dentro vida não é simplesmente vida interior subjetiva de escape de exílio interno se me batem dói se eu me prostro dói se eu perco coisas que eu conquistei com o meu trabalho e com o meu direito e no caso de Andrei Efimet foi um trabalho corrupto um trabalho de negligência de indolência me dói não poder beber cerveja me dói perder a privacidade quando ele descobre que seu estoicismo era uma doutrina de gabinete que o estoicismo é uma doutrina petrificada que não tem como se alterar porque a vida como disse Ivan Demetrit numa das falas mais bonitas de A Enfermaria número 6 a vida é excitação em organismos biologicamente inferiores como as amebas a excitação exterior quase não causa caráter abrupto inferior mas no ser humano esse ser que quer mudar o mundo quer mudar a si mesmo quer atuar quer ter agência o mundo exterior é parte mesma do seu mundo interior e qualquer desejo qualquer volatividade qualquer ímpeto precisa se contrastar com o mundo de fora para conseguir se realizar é nessa aula efetiva do preso para o carrasco do interno para o antigo algoz que Ivan Demetrit mostra se não a sua superioridade política mostra a sua superioridade moral e intelectual e agora ironiza aquele que havia propunado por um estoicismo aquele que havia dito que poderia viver como Diógenes de Sínope o filósofo grego e andarírio que morava num barril quem dera André de Fímit pudesse viver num barril ele que vivia bem era bem alimentado bebia cerveja todo dia podia ler os seus livros e estava numa casa com aguecimento agora vai inclusive tomar pancadas do vigia da enfermaria número 6 veja como são as coisas esse foi um diagnóstico tchecoviano de uma história micrológica que prisma o todo de uma classe apodrecida da nobreza que viria já estava apodrecendo por dentro como vocês veem das classes abastadas e seria suplantada pelo movimento da história essa foi numa crítica lancinante numa narrativa altamente filosófica psicológica sócio-histórica a meu ver a grande novela de Anton Pavlovich Chekhov enfermaria número 6 texto formidável de 1892 com tradução do professor Barry Schneiderman e que faz parte do volume de contos e novelas o beijo e outras histórias da editora 34 essa foi pessoal mais uma resenha de livro aqui do meu canal se vocês gostaram dessa resenha eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo compartilhem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas e deixem o comentário de vocês aqui no corpo do vídeo pra nós podemos pra que nós possamos dialogar e se você está chegando ao canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva no canal toque a sinetinha pra receber as notificações e até a próxima resenha de livro aqui do meu canal as resenhas de livros acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite até a próxima pessoal tchau tchau